A quem diga que quem anda só é melhor do que ao lado de quem não te quer bem O meu coração está cansado de ser torturado e precisa de alguém A quem diga que quem anda só é melhor do que ao lado de quem não te quer bem O meu coração está cansado de ser torturado e precisa de alguém Vou tomar o caminho mais reto, vou seguir direto até onde eu quiser Vou levar esse amor solitário, tranquilo e na boa até onde eu puder Veja só, eu podia estar ao seu lado, mas não deu Eu não vou ficar aqui parado, eu vou ir Pois o meu coração é meu lar, se você quiser e pode viver E vamos viver tudo aquilo que ainda não vivemos Mais uma chance pro amor pra salvar o que ainda não perdemos Ainda não Ainda não Ainda não Veja só Veja só Veja só Veja só Eu podia estar ao seu lado, mas não deu Eu não vou ficar afim, eu tô indo Pois o meu coração e meu lar Pode vir agora em seu lugar E vamos viver tudo aquilo que ainda não vivemos Mais uma chance com amor pra salvar o que ainda não perdemos Ainda não, ainda não, ainda não perdemos Ainda não, ainda não, ainda não Ainda não, ainda não, ainda não